Quando você muda o seu ponto de vista sobre a vida, todo o resto do lado de fora se transforma também. E isso é mágico. O que você acha que é a característica mais forte que define uma personalidade? Porque às vezes a gente se perde, né? E fala assim, nossa, são muito parecidas ou empata quando você faz um teste. E aí você fala assim, nossa, tá muito igual, eu sou meio 7, sou meio 3. O que você acha que seria, tipo, onde tá tal coisa? É aí? Então é ali que tá a sua persona. Os testes, eu não sou muito de aplicar testes, porque justamente acontece isso aí que você tá falando. Então a pessoa às vezes dá a nota, preenche alguns pontos ali, depois ela fica em dúvida porque a gente tá preenchendo comportamento. E aí o comportamento vai ser similar a um outro comportamento de um outro tipo. Então o mais importante do Enneagrama é quando a gente passa as informações, a pessoa sentir. É realmente sentir o que o corpo dela falou na hora que ela leu aquilo. Se ela negou, se o corpo deu uma gelada, a cabeça veio a doer. Então assim, é sentir, o Enneagrama é um sentir mesmo, é um sentimento que vem. E igual eu falei nisso, quando a gente nega, fala, não, eu não sou, não. Isso aqui, para e pensa, espera e vê realmente, vai analisando, se percebendo pra ver se é ou não é. Até porque o Enneagrama, a personalidade nossa mesmo, ela tá mais latente ali na faixa dos 18, 19, 20 anos. Então a pessoa, quando a gente passa as informações ali de cada tipo, precisa voltar naquela faixa etária. Porque hoje a gente já adaptou a muitas questões. Já a cultura, a convivência com o outro, a necessidade da vida, do trabalho. Então a gente já vai fazendo algumas modificações no nosso comportamento. Mas aquele comportamento padrão, ele ainda vem primeiro. É aquele impulso que vem e muitas vezes hoje a pessoa já consegue controlar. Porque ela evoluiu, independente de ter conhecido o Enneagrama. Mas é uma pessoa que conseguiu se perceber e se controlar. Então o interessante é ela voltar naquela faixa etária de 18 a 20 anos. Mas o teste é o que eu tô falando. Eu não penso em colocar exatamente um teste, mas a gente pode ver alguma questão de colocar nesse sentido pra tentar ali ajudar um pouco. Mas aí teria que estudar melhor se seria realmente esse tipo de teste, de perguntas prontas pra pessoa responder. Eu atuo mais com a questão de apresentar os tipos, apresentar as características essenciais, as principais, pra pessoa se perceber ali. E assim mesmo às vezes gera dúvida. Por isso que eu tô falando aqui. Às vezes alguém tá aqui e vai pensar assim, ah, meu pai, minha mãe, meu tio. Não, se conheça primeiro. Porque se conhecer também às vezes não é fácil. Algumas pessoas conseguem lá se perceber mais nitidamente. Mas algumas falam, nossa, mas eu tenho esse comportamento aqui e tenho aquele. Aí a gente tem que ir na motivação. Mas você faz isso por medo ou você tem esse comportamento que você quer ter o controle da situação? E aí, muito embora o comportamento em si é o mesmo, mas a motivação é outra. Então é muito importante a pessoa se conhecer pra ela conseguir ali caminhar na mandala de uma forma que ela vai realmente conseguir evoluir. Pra ela não caminhar também num sentido contrário. Se ela se identifica ali errado, alguém identifica. Porque eu nem julgo se a pessoa se identifica errado. Se a gente se identifica errado, faz parte do seu processo de crescimento. O que não é ético, não é correto, é a gente apontar o dedo pro outro e falar, ah, mas você tem esse comportamento. Claro que você é o tipo tal. Você é tipo tal, né? É. Aí a pessoa vai lá fazer o eneagrama e fala, ah, mas eu já sou o tal. A pessoa já falou o que eu sou e ela começa a olhar e fala, mas eu tô achando que eu sou aquele outro ali. Ah, mas já falaram. Ainda mais se ela for um dos tipos que já é o que já fica em dúvida, que já é indeciso, que já tem medo. Aí ele é, não, não vou poder escolher outro, não. Porque o que vai fazer comigo lá fora? A personalidade gritando. Eu não posso ser outro tipo, porque como que eu vou falar pra ela que eu não sou aquele que ela falou? Agora, se for um determinado padrão lá, vai falar, não, aquela pessoa errou, eu sou esse aqui. E tá tudo bem com as personalidades de cada um. Com quem acha que tá tudo bem e com aquele que age de uma forma mais na paz, que tem mais medo. Porque faz parte da gente. São habilidades que nós precisamos ter durante a vida toda. Só precisamos mais equilibrar isso e permitir mais a nossa essência aí, emergir aí pra gente. Eu gosto muito de usar as duas coisas. Eu gosto de usar o exercício, mas não como uma definição, e sim como um ponto de partida, pra você ter uma noção ali daquilo que tá gritando mais. Mas uma das coisas que eu gosto de explicar antes é exatamente que você tem que estar com a cabeça com 18, 25 anos ali no máximo. Porque senão você vai responder ou com a cabeça de agora, ou com a própria personalidade. E a personalidade talvez ela responda aquilo do jeito que ela gostaria de ser. E não do jeito que ela realmente é. Exatamente, é. Porque na hora que ela vê um inscrito ali dizendo, eu sou meio assim, assim, assim. Você concorda com isso? A personalidade? Hum, hum, hum. Eu? Não. Eu sou perfeito. Eu jamais faria disso. Eu sou bajulador, não. Que isso? Eu não sou bajulador. Eu sou invejoso. Você não vê as pessoas assim, nossa, né? Ah, eu sou invejoso. Porque a inveja é um dos pecados ali que mais traz uma dificuldade para as pessoas se identificarem nesse padrão. E a pessoa nunca tá no presente. Ela tá sempre se comparando com o que aconteceu, com o que não fez, com o futuro, que pode ser que seja de alguma forma. Então, ou se comparando com o outro, ou acreditando que o outro tá muito feliz. Eu queria tanto ser feliz como o outro, quando na verdade, às vezes, o outro nem é feliz. Mas essa desconexão desse padrão com a origem trouxe um vazio muito grande. Então, a pessoa sentiu um vazio, porque ela se desconectou da origem. Então, ela não consegue preencher esse vazio. Ela não sabe de onde vem esse vazio. E tá sempre comparando, tentando fazer esse preenchimento. Então, assim, mas todos nós temos isso em menor escala. O padrão de personalidade desse tipo, ele vai ter isso mais dominante. Mas todos nós fazemos com corações. Então, não dá pra julgar. Não é um caminho de julgamento, Enneagrama. É justamente um caminho de compaixão. E nem de justificar, né? Porque, às vezes, a pessoa se identifica e fala, tá vendo? Eu fiz isso porque eu sou tal. Até um certo ponto, você tomar consciência disso, falando, olha, nossa, eu fiz isso. Como é que eu tô na personalidade? Espera aí que eu tenho que pensar qual que é o meu caminho aqui de crescimento dentro dessa mandala. O que eu posso fazer pra não cair nisso de novo? O que a gente fazer no impulso? Tá tudo bem, tudo jóia. A gente tá aqui pra realmente se trabalhar, crescer. Mas na hora que cair, não é justificar em cima. Nossa, eu fiz aquilo e conta com orgulho de que fez em determinada situação. E não chama pra consciência de que eu fiz aquilo. Espera aí, eu tô contando isso aqui e eu tô na personalidade achando que eu tô abafando. Sendo que eu já conheço Enneagrama. Então, assim, é tomar esse cuidado. Porque quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, se a gente já tem mais consciência, vamos trabalhar aí com ele. É fácil, não vamos dizer que é fácil, né? Mesmo estudando Enneagrama, ou mesmo estudando sobre autoconhecimento, a pessoa, às vezes, ela entra tanto na personalidade, que ela tem orgulho de falar, eu sou perfeccionista, eu sou assim, eu gosto porque eu é que controlo tudo. Ou eu faço tal coisa, né? Ela, você olhar pra trás e dizer, né? Tipo, ah, poxa, realmente eu agi ali totalmente na personalidade e fiz isso e tal. Mas dizer, eu faço, ou seja, no agora, é totalmente incongruente à evolução, expansão da consciência e autoconhecimento. Ou seja, você tá se conhecendo, mas não tá usando, você não está vivendo aquilo que você está estudando. E eu acho que isso é que falta muito na turma. Toda a galera que tá aqui, ao vivo hoje, são pessoas maravilhosas aqui. Aliás, no nosso Instagram, no nosso YouTube, aqui só tem gente incrível. É uma energia muito boa aqui, a turma aqui é muito legal. Mas tem muitas dessas pessoas que estudam pra caramba, leem todos os tipos de livro, estudam, fazem curso, mas esquecem de aplicar, esquecem de viver aquilo. E até cobram do outro. E sabem dizer tudo direitinho que tem que ser feito. Ah, porque é assim, 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 e tem que fazer isso. Não criticai-vos, que tem um exercício no meu livro que chama Não Criticar. Tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, julga o outro que tem que fazer. Mas na hora dele fazer, ele não tá vivendo. Ele não tá vivenciando essa experiência. Só ver uma questão aqui, que acho que a Márcia colocou, que sofre muito. Márcia, todos nós sofremos. Cada um tem uma dor. Você participando de um curso de Enneagrama também, independente aí de como você fizer, mas você vai perceber que cada um tem sua dor. Todos nós tivemos uma dor. Independente do quartinho que cada um ficou, alguns não deixam transparecer essa dor. Você pensa que ele tá tudo bem, que tá alegre, e que ele é super, super feliz. Mas na verdade, ele ali também tá usando daquela alegria, daquela forma de agir pra esconder, pra não sentir uma dor. Porque ele tem a dor, mas ele não quer sentir a dor. Então, assim, dores nós temos. Não existe uma dor maior, não existe uma dor menor. A gente não tem como mensurar, porque a dor é de cada um. Mas fato é que nós temos as nossas dores. Todos nós temos. Mas é possível trabalhar essas dores. Então, você se conhecendo, percebendo o porquê dessa sua dor, porque você só colocou a dor, e realmente também mudar aqui, mesmo você esclarecendo uma situação, mas não vou conseguir muito trazer pra você aqui em cautivo. Mas o que eu posso te falar é que perdurar com você, você pode trabalhar. Você precisa se conhecer. Entender de onde vem essa dor, o porquê tem essa dor. E isso, quando você conseguir entender essa dor, talvez na hora vá doer também. Porque você vai entender essa dor, e vão vir outras questões, que você vai ligar com aquela dor, e vai falar, nossa, é isso. Mas em compensação, vai vir aquela dor, e você vai falar assim, ah, então eu tenho como trabalhar isso. Tem. Tem caminhos pra você trabalhar. O Enneagrama não traz pra gente problema. Olha, você, um diagnóstico de tipo, você é isso, e acabou, não tem o que fazer, não. Não, não é isso que o Enneagrama apresenta. Ele apresenta a sua dor, o que você construiu, eu construí, o Gamonal construiu, dentro da personalidade dele pra se proteger. Mas a gente tem como melhorar isso, e trabalhar melhor a nossa essência. Entendeu? Trabalhar melhor essa dor, pra que ela vá se diluindo. Não é de um dia pro outro, a gente não vai falar que, ah, você conhece o Enneagrama, no dia seguinte tá tudo bem, e você já vai trabalhar, né, feliz. Não. Todos os seus problemas já acabaram. Já acabaram, não. Você vai resolver ali uma parte, que é, tomei consciência de uma situação que eu não imaginava. Igual eu, eu já me formei há um tempo aí, no Enneagrama, mas eu tava lendo de novo o livro, e caiu uma outra ficha pra mim. Eu falei assim, nossa, na hora que eu li aquilo de novo, eu falei, gente, tem relação com aquilo, eu não tinha imaginado. Então, assim, é um processo diário, porque a gente tem que estar se analisando, o tempo todo, se percebendo, permitindo, né, que as situações venham, que os pensamentos venham, porque se a gente negar, aí vai ficar na Gabriela, né? Nascer assim, morrer assim, aí não vai adiantar o conhecimento. É o viajar. Se a gente permitir caminhar. Vigiai, né? Vigiai o tempo todo a nossa mente, a nossa personalidade, nossos comportamentos. Por que que a gente age como age? Por que que você faz o que faz? É uma coisa que eu ensino muito aqui, é não acredite no que a gente ensina, no que a gente fala. Questione, raciocine, esse, sabe? Sai da caixinha. Começa a questionar, não só as pessoas, mas a si mesmo. Começa a questionar por que que você tem esse tipo de comportamento. Porque o primeiro passo para a expansão da consciência e para a mudança é perceber que você tem alguma coisa para mudar. Porque se você acha que não tem nada, que é perfeito e tudo, você não tem o que mudar e não vai mudar nada. Então, a primeira coisa é olhar para dentro, olhar para si mesmo, que a única coisa que você precisa mudar é a si mesmo. Mais ninguém e mais nada. Porque quando você muda a si mesmo, quando você muda o seu ponto de vista sobre a vida, todo o resto do lado de fora se transforma também. E isso é mágico, porque quando você muda, o mundo muda e você fala, meu Deus, aí as pessoas mandam depoimento para mim, Gabonau, mudou tudo, depois escolhi seu livro, fiz seu curso, não sei o quê, mudou tudo o quê? Ela, tudo, tudo, tudo. Exatamente, porque muda tanta coisa que as pessoas às vezes não sabem nem colocar ali, especificar o que foi que mudou. E isso acontece quando você começa a questionar, a se conhecer, a entender quem é você. Toda dor é um chamado para a evolução. Toda dor ou sofrimento, qualquer coisa, é um chamado para que você fale, olha, preciso conhecer isso, se está me machucando, se alguém me fere, é porque eu estou me sentindo ferido, não porque o outro me feriu de alguma forma. Alguém disse alguma coisa e você se sentiu ferido. A pergunta é, por quê? Por que eu me senti ferido? O que eu estou, o que está acontecendo? Onde eu estou? Onde que mexeu aí? Em qual ferida é que ele mexeu aqui? E algumas pessoas que de repente saem do curso e falam assim, ah, eu não consegui colocar em prática, eu não tive esse resultado que ele está falando da forma, talvez, porque a sua personalidade aí, ela é um tipo que acaba te puxando, te limitando mais do que os outros padrões. Então, assim, conhecer a personalidade, a forma como você funciona, ajuda muito a conseguir conquistar aquilo que você quer. As pessoas são diferentes, cada um vai ter um comportamento ali, então, o que um conseguiu tão fácil, talvez o outro precise de mais um tempo, precise de mais os mesmos resultados, porque os mesmos resultados você vai conseguir alcançar. Mas talvez, dependendo de cada padrão de personalidade, o caminho vai ser um pouco diferente. Assim como para o outro que consegue mais facilmente, de repente, uma situação dessa, aquilo que aquela outra pessoa se critica e de não ter conseguido, ela vai ter dificuldade de fazer, porque as personalidades são assim, né? Então, o que eu tenho facilidade, o outro não tem. Então, em alguma coisa eu sou melhor na minha habilidade aqui, porque eu já estou acostumada com essa personalidade que ela está comigo aí há desde os sete anos, no mínimo aí. Então, o outro tem uma outra habilidade, mas todos nós podemos resgatar todas essas habilidades e trilhar o nosso caminho aí, prosperar, ser feliz, como a música do início aí que é linda, ser feliz mesmo, estamos aqui para sermos felizes. A nossa missão é essa, é dentro do Enneagrama aqui, é entender essas dores e trabalhar essas dores. Entender essa dor e em busca da essência e conseguir ser mais essência do que personalidade. porque nós temos uma personalidade, nós não somos personalidade, mas nós somos essência, mas nós vivemos como personalidade e há uma diferença bem grande aí entre ser e ter. Ser eu sou essência, mas ter eu tenho uma habilidade, eu tenho uma personalidade, mas eu sou muito mais do que isso. E você pode ser muito mais quando você começa a usar a personalidade e para de ser usado por ela, para de ser usado pelo ego, para de deixar a mente dominar você e começa a usar a mente a seu favor. Só que para isso você precisa ter consciência. Isso que você falou é tão legal que sobre essa questão de cada um, um meio que complementa o outro. O que é fácil para mim, às vezes para você é difícil. E o que é difícil para mim, para você é moleza. E é nesse momento onde a gente monta, por exemplo, masterminds, ou mente-mestras. Mente-mestras.